Olá Brasil, olá povo de Deus, meu Brasil baronil, você não pode ficar de fora, dia 25 agora, isso mesmo, sábado, dia 25, a partir das 23 horas, uma grande vigília, onde Deus vai bradar, isso mesmo, está aqui do meu lado o Pastor Jackson e o Pastor Tiago, nós estamos no estúdio da rádio 87,9, onde ele tem a programação, receba a vitória toda segunda e quarta, das 8h às 10h da noite, e aqui do meu lado está o meu querido Pastor Jackson Moreira, que está aqui para te convidar para a grande vigília que vai acontecer lá em Alta Alegre, no bairro de Alta Alegre, é isso aí, você não pode ficar de fora, querido, vai ser uma noite de unção, de louvores e poder e milagres, Pastor Jackson vai falar para você o endereço, vai ter grandes adoradores, meu querido amigo Anderson Holanda, Nael Costa, Rony Melo, enfim, eu vou estar lá também e quero contar com a sua presença, vai vir gente de todos os lugares, vai ser uma caravana de gente, você não pode deixar de fazer parte nessa noite, onde Deus vai entregar a sua vitória, amém? Vou falar com o Pastor Jackson, o Pastor Jackson vai falar para você o endereço e falar um pouco mais, a paz do Senhor, guerreiro. Paz do Senhor, Pastor Ponte Solta, o endereço da vigília, a vigília vai ser uma benção, é agora, dia 25, sábado que vem, uma vigília abençoada, o encontro do oleiro, você não pode perder, vários cantores, vai estar ali naquele lugar, dois pregador abençoado, né? É ali, em Alto Alegre, rua Lumar Siqueira, número 540, Alto Alegre 2, você não pode perder esta grande vigília, sem uma benção de Deus. É isso aí, é o povo de Deus se propagando, webtvrtudodebom.com, eu não poderia deixar de falar também, no grande congresso que vai acontecer no Ministério Apostólico da Trindade, olha só que espetáculo, é benção sobremesa, é dupla honra, o Pastor Tiago está aqui do meu lado e vai falar desse grande congresso que vai acontecer também, esse final de semana, que eu vou ter que roubar um tempinho, para me estar lá e me fazer presente, porque eu quero participar da benção daqui e de lá do céu, claro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Ministério Apostólico da Trindade, querido, fica aqui no João 23, se você não conhece, você vai ter a honra de conhecer, é esse final de semana, o grande congresso. Fala aí, Pastor Tiago. É isso aí, povo de Deus, o seminário de avivamento, com o tema Resultados de um Avivamento, vai começar na sexta-noite, das 19h30 até as 21h, sábado pela manhã, das 8h da manhã até as 11h da manhã, de tarde, das 3h da tarde até as 6h da noite. A noite não tem programação, você descansa, vai lá para a vigília, e de manhã de novo nós estamos lá, das 8h às 11h e de noite, das 18h30 até as 20h30. Meu Deus, vai ser muito forte esse final de semana. Eu já quero declarar que tanto na vigília, como aonde você estiver, meu irmão, Deus vai te pegar e vai ser forte o mover dele, em nome de Jesus. É isso aí, é a WebTV TudoDeBom.com, com uma parceria PS Filmes.